eu tô fazendo uma comida uma comida não é da mamãe é da mamãe não é para o tio carinho assim eu mereço comida a vovó linda tá querendo mas esse daqui é até mim por favor por favor tem que pedir por favor por favor zoe faça um cookie de mms para mim um cookie eu não sou eu sou a moça a moça do cookies eu quero também não pode é pizza de cenoura não é é um é um cookie é para você da mamãe para você também o que que é de chocolate e para o tio carinho de carinho não tem é um cookie de mms mas tem que falar o que é zoe por favor por favor seja feliz sem razão tão longa estrada no combination of words I could put on the back of a postcard no song that I could sing but I um boi 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 da cara preta pega a dúvida que tem medo de careta boi 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 da cara preta pegue a menino que tem medo de careta que tem medo de careta boi 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 da cara preta pegue a menino que tem medo de careta Tá. Eu desenho a esse. Tá. Eu desenho a esse. O meu desenho, o meu homem. Ai, que fofinho. O meu melhor vai sarar. Vai sarar, vai sarar. Foi só um dedóizinho de leite. Dá um beijinho pro dedinho. Dá um beijinho pro dedinho. Sarar dedinho, sarar dedinho. Dedinho, dedinho. Fala assim, ó. Zoe, Zoe, Zoe. Olha pra seu dedinho e fala assim, sarar dedinho, sarar dedinho. Sarar dedinho, sarar dedinho, sarar dedinho. Não foi a outra mão que machucou? Não, é. Ah, tá. Melhorou já. Melhorou já, papai. É tanto beijinho que melhora, né? Ai, o meu ficou rosa. Ai, que bom. Ficou rosa. Ai, que lindo. É rosa? Esse aí é vermelho, é red. Olha aqui, pai. Olha aqui, pai.